Na Boa Vista, 4 de julho, é a celebração de Dia de Município e também de ser padroeira Santa Isabel. É nesse contexto que aconteceu a quarta edição de espetáculo Ritmos e Acordes no Centro de Artes e Cultura de Salrei. Ele trazer para primeiro plano instrumentos de corda. Pedro Magala, tocador de violão, foi quem abriu o palco da quarta edição de Ritmos e Acordes, a magia do som instrumental. O evento contou com nove atuações, nomes como Marley Monteiro, Neneu, Vamar, Bebitch, Vanduca e Black, Eleutério e Elton, Tom Monteiro e também convidados, um delas Herculeno Brito da Ilha do Sal, que pela primeira vez pisou o palco de ritmos e acordes. É um evento que deve continuar, deve continuar porque já te mostrei que não tem coisas interessantes, não tem coisas muito boas, não tem que preservar. E a questão de música e instrumentais já estava a cair um bocado a esquecer. E acho que é preciso pegar nele, trazer de volta. Já no ano passado ele teve grande força. A bata a perder, mas hoje em dia, portanto, é muito difícil pegar nele, trazer de volta. Porque tinha público bem, tinha artistas para fazer e tinha público bem. Isso é uma questão de pegar nele. A noite terminou com a atuação depilada. O artista encantou o público, que deu nota positiva ao evento. Por acaso foi uma noite diferente, uma noite de guitarra de muito bom nível. Foi atuações bastante agradáveis de assistir, algo diferente do que não estou habituado. Em relação ao evento assim, quem você te avisou? A iniciativa é muito boa, fazer um noite do tipo, opa, é muito bom. Bom, e teve uma atuação que me marcou, que nunca me tinha assistido na minha vida, que é aquele que fecha palco. Então, toca duas guitarras junto, foi uma maravilha. Até de uma pessoa para viajar para o Bubei, não sei nem para onde é, mas foi maravilha. Então, muita espera e quem que cabem perder agora e para a próxima. O Tuchama devia ser também mais divulgado, devia ter pessoas que ficam a saber. Então, foi muito bom. Para a vereadora da cultura, há necessidade de mais atividades do tipo. Atividades que mostram as particularidades da Boa Vista na área, mas também que valorizam e preservam a tradição. Instrumentos na Boa Vista, ele tem uma tradição forte, ele tem uma tradição forte, nos violão, nos cavaquinhos, violino também. Então, acho que há necessidade, sim, de não consolidar, não trazê-lo de volta para a nossa realidade de hoje. Não mostrar aquilo que é o valor, aquilo que significa instrumentos de nós mais antigos para agora. Porque sempre na Boa Vista não ouvia a tradição de ritmos, mas que a Bapabim está para um bocadinho de tempo. Então, o objetivo é trazer-lhe de volta. Ritmos e Acordes é mais uma atividade programada pela Edilidade para celebrar o Dia do Município e da Padroeira Santa Isabel, comemorado a 4 de Julho. Ritmos e Acordes é mais uma atividade.